Meu nome é Regina Alves, eu sou uma Body Talk Practitioner aqui em Miami, estudante de programa. Fiz todos os cursos praticamente com a Janet Galipo e fiz programa recentemente com a Janet e a Ness. Tive a oportunidade de ver as duas trabalhando junto, o que fez uma grande diferença na harmonia da dinâmica do curso. Eu acabei de terminar o Sambao, que apresenta a medicina chinesa, os três tesouros da medicina chinesa, que são uma forma diferente, uma forma de ver o corpo humano através da medicina chinesa milenar, tradicional, que tem uma filosofia, tem uma poesia por trás que agrega ao protocolo que a gente tem no Body Talk. E realmente eu saí do curso muito entusiasmada já, olhando para as pessoas, analisando o paciente já, na observação física, do corpo físico, não só esperando o paciente estar na mesa para poder perguntar sim ou não, através do protocolo. Então eu incentivo vocês a irem porque realmente foi muito interessante, me deu uma visão fora do Body Talk, que não é uma das modalidades ainda, mas acrescenta o nosso protocolo e dá mais informação, dá mais uma poesia da visão energética, holística do ser humano. Então, espero ver vocês lá.